Novidades pra você lojista ou revendedor de moda é aqui em Aristê Atacado. Vem pra cá, são mais de 100 representações além da fabricação própria. Olha só, tem casaquetes, blusas, camisas xadrez, calça montaria, além da maior variedade em jeans, empório república e muito mais com certeza, aumente seus lucros comprando lançamentos da moda no melhor preço e prazo até 120 dias pra pagar. Rua São Paulo, 1293, Aristê Atacado é a casa do revendedor de moda. 3904-1400, vem pra cá, lucre!